Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1844 de hoje, domingo, ou melhor, 1854 de hoje, não, 1853, domingo, 1855 de hoje, domingo 22 de janeiro de 2012, vamos a ver isso. O ônibus terá a hora marcada no rio. Na revista Jaé, na Cida do Amorim Degas, disse assim, adoro favela. Política, de pezão para Lindbergh, sossega, cara. Na sessão Atraque, Mengão e Flu, estreia em Congolhada. Estas e outras notícias de Cabo Jundia, você vai saber, junto com algumas notícias do site de Autochica e com uma notícia do site de Proteja Transcrição Espetual. O selo da promoção agenda de 2012 está na página 25 do seu jornal o dia, e mais, mais uma chance de ganhar o seu apartamento. Não perca, todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, cartela com, hoje, nova cartela com selo, viu? É a promoção do dia da sorte no seu jornal o dia. Mais detalhes nas páginas 4 cores, 36 e 37, o seu jornal o dia. O dia da sorte no seu jornal o dia. Como o rio gosta de ler. O jornal o dia começa agora. Estas e outras notícias de você vai saber. Vamos lá, o jornal o dia já está no ar, pra você. Contra o jornal o dia. Como o rio gosta de ler. Os preços do jornal o dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o jornal o dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rareburger? Quando o governo de Deus se estabeleca sobre esta nação universal, Sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Qual o nome da série que tem uma rã em cima de uma caminhonete? Não sabe? Rã na Montana. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal X, de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Ônibus terá a hora marcada no rio. Paísseis eletrônicos informarão a hora de chegada dos veículos e quanto tempo vai durar a viagem. Operadores vão controlar atrasos e avisar mudanças. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Adoro favela. Na revista Jaé, estrela de mulheres ricas, nascida também em degue, sobe Vidigal a convite da revista Jaé e quer comprar plágio. Ai, que loucura! Ai, se eu te pego! Brinca. Ainda na Jaé, os 12 maiores barratos do BBB. Da expulsão de Daniel ao Triângulo Amoroso e o Diego Alemão. Relembra as maiores polêmicas da atração. Política. De Pesão para o Lindbergh. Sossega, cara. Vice de Cabral, Luiz Fernando Pesão, entra um sapatinho na sucessão e tenta abafar crise entre PMDB e PT. Detalhes entre as páginas 32 e 35 do seu jornal do dia. Pesão e motivo de seu apelido. Ele calça 48. É calça... É... Ele calça... É calça... O pésão é um pouco maior do que o meu pé, viu? Eu calço 44, 45, né? Por aí. É... Nas páginas 28 e 29, na sessão Economia, vovô secreto. Idosos sofrem sem remédios em farmácias populares. Na página 16, na sessão Rio de Janeiro, veja como treinos para porteiros podem evitar assaltos a residências. Na coluna Tempo de Mulher, de Napalá Padrão, nas páginas 70 e 71, aprenda a montar um currículo bacana. Nas páginas 48, 49 e 54, na sessão Ataque, Mengão e Flu estreiam com goleada. Já El faz 2 pelo Fla na vitória de 4 a 0 sobre um bom sucesso. Flu vence Friburguense. 3 a 0. Órfãos amarrados nas camas e alimentados com leite vencido mais de um ano em orfanato católico no Chile. Santiago X, 23 de julho de 2011. Os crimes do Vaticano seguem expostos. Os horríveis atos de maldade que as crianças sofriam por parte do sacerdócio. Freiras não é uma exceção no Chile. Aqui está um relatório de notícias do Chile, no qual se expõe o testemunho de um ex-trabalhador do orfanato católico, o qual mostrou evidências de como as crianças eram amarradas em suas camas por períodos de 12 horas com a finalidade de deformar seus membros. As crianças que podiam falar e contar os monstratos foram ocultados para que não dissessem nada. Esses órfãos inocentes foram forçados a tomar leite vencido por mais de um ano e a resposta das órgãos católicas é somente um lamentamos. O padre Pedro Ferini disse, se nós estamos equivocados, podemos pedir desculpas. Uma desculpa não é aceitável. O Papa, durante muito tempo, só pediu desculpas pelos crimes cometidos nos últimos dois mil anos e nada mudou. Um sinto muito não vai restaurar as vidas afetadas pelo terror. A justiça deve ser feita. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Gwyneth Paltor dá as boas-vindas a filha de Beyoncé pelo Twitter. Rihanna também já havia comentado o nascimento no Twitter. Depois de Rihanna, foi a vez de Gwyneth Paltor dar as boas-vindas a filha de Beyoncé. Assim como a intérprete de Rude Boy, Gwyneth Paltor, usou as redes sociais para mandar o recado. Seja bem-vindo ao mundo, Blue. Você já é muito amado, disse a atriz. A irmã de Beyoncé, Solange Nolus, que está sendo o termômetro para o nascimento de sua sobrinha, também confirmou o nascimento da primeira filha da estrela da música pop, a menina mais linda deste mundo. De acordo com a revista People, Blue Eve Carter nasceu de cesárea em Nova Iorque e tanto a mãe como a filha se encontram em perfeito estado de saúde. E agora, a última do jornal Amém Amorim. E a última do jornal Amém Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Autor diz que Ana Palavras é corajosa por desistir da fã. O jornalista publicou crítica em sua coluna na revista Épera. Nas últimas semanas, Ana Palavras voltou a ser assuntos. Sem mesmo ter assinado contrato com a revista. Ela ainda desistiu de participar da montagem da peça Macbeth. A atriz estampou uma chefe por negar convite e veio repousar em suar as no interior de São Paulo, onde morava na linda. Sobre este assunto, o jornalista autor de Nova Iorque, Cicarrasco, elogiou o comportamento de Ana Paula em sua coluna na revista Épera, e ainda afirmou que admiro a sua atitude. É preciso uma grande dose de coagem pessoal para desistir da fã. Papéis não faltam, Ana Paula. Poderia ter sido protagonista, uma vez sensata com a ação, porque desistiu no início das cremações. Prefere ficar isolado. Falcimus trouxe seu apoio e afirmou que, para muitos, este comportamento pode parecer louco, uma vez que recebe diariamente muitos e-mails, telefonemas e mensagens pelas redes sociais de pessoas que sonham em entrar para a televisão e ser famosa. Desde a atriz que já foram famosa, só pelo menos conhecidas há alguns anos percorrendo os estudos de TV em busca de um papel, por menor que seja. A condição financeira de algumas é estar. Mas não suportam ficar longe do Holocausto. A fama é pior que um vício, uma vez experimentada. Por isso, a atitude de Ana Paula faz tão incontinuos, sim, aos anos. O autor também lembra que existem artistas que têm dificuldade de conviver com a fama por causa da sede e das pressões que existem em estar sempre bela, simpática e sorrir para todo mundo o tempo inteiro. Ele ainda questiona se a atitude da atriz vale a pena. Faz muito bem, Ana Paula. Depois de tantos anos sendo obrigada a ser bonita, deve ser desistido pela vontade. Não se preocupar com os cabelos, estube cá no sol, se quiser. E você tem razão. Ninguém é obrigado a ser famoso. A sua atitude é uma lição de mundo. Todo o ser humano deve procurar a felicidade da maneira que a chameleza. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho, edição 1855, de hoje, domingo 22 de janeiro de 2011, fica por aqui. Super beijo de 2012, quer dizer, fica por aqui. Super beijo de vocês. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida abençoada e abençoada. A cobertura é genical contigo, hein? Assim é a local. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.